A audiência pública foi realizada no Largo da Liberdade, com participação de moradores, profissionais liberais, representantes de categorias trabalhadoras impactadas pela obra, poder público, além de usuários do transporte público de Pato Branco. Foi apresentado um novo projeto, a construção de mini-terminais em pontos estratégicos, como na Zona Sul e Bairro Planalto. E o terminal teria outra função, porque encontraram problemas de desnível do terreno na hora do asfaltamento do entorno. Após o início das obras de pavimentação asfáltica no entorno do terminal, o poder público constatou algumas implicações que poderão ocorrer após a operacionalização do terminal urbano no centro da cidade. Essas implicações foram colocadas à população e poderão ser agravadas a curto e médio prazo, com prejuízo à mobilidade e ao sistema de transporte. em vista dessas implicações, as alternativas que foram apresentadas, é no sentido da criação de mini-terminais estrategicamente colocados na cidade, favorecendo assim o sistema de transporte público. Houve muita discussão entre os presentes representantes dos moradores do centro, profissionais que trabalham na área, aprovaram a iniciativa do Poder Público Municipal de fazer mini-terminais e criticaram a instalação do terminal urbano neste local. Eu tenho um escritório em frente à prefeitura, 32 anos ali, e eu já estou percebendo o caos que vai ficar aquilo ali. Um erro grotesco, um erro gigantesco que foi feito pela gestão passada. Nós não ignoramos os interesses, por exemplo, dos usuários do serviço de transporte coletivo. Tampouco ignoramos os interesses legítimos das empresas que operam o serviço de transporte. Esses são dois conjuntos de interesses em jogo, mas tem também os interesses dos proprietários que sofrerão essa desvalorização e esse interesse, segundo nos parece, deve ser levado em conta. O custo do empreendimento deve levar em conta essa desvalorização imobiliária. Só assim nós poderíamos saber quanto o terminal vai custar. Houve muitas críticas à mudança proposta pela prefeitura, a começar pelo objetivo da audiência pública. O Depatran convida a audiência pública para debater sobre o terminal urbano de Pato Branco e a estrutura e operação. É isso que nós estamos discutindo. Nós não viemos aqui para ouvir se é isso, se é aquilo. Nós estamos discutindo isso há 20 anos, oficializamos isso em outros momentos. Agora, se há outros interesses, então que eles fiquem claros aqui, porque nós viemos para discutir isso aqui. A construção do terminal ao lado da prefeitura já foi objeto de muitos encontros, até agora sete audiências. E eu não sei por que a gente está tendo essa discussão, porque os engenheiros que estavam lá eram praticamente os mesmos, Gilmar. Mudou dois ou três. A licitação foi feita para o entorno. Foi feita uma outorga. Foi discutido com toda a sociedade. E aí as pessoas são preocupadas que o ônibus vai circular aqui, mas elas querem e as pessoas vão comer. Epitácio dos Santos, presidente do Sintropab, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pato Branco, defendeu o atual terminal rodoviário que está em construção. O projeto já era para essa finalidade. Então, eu não vejo por que mudar agora com tudo praticamente pronto. Além de ser representante dos trabalhadores, eu sou munícipe aqui de Pato Branco e pago os impostos aqui. E é do nosso dinheiro que está sendo utilizado para, de repente, mudar tudo o que já está pronto praticamente. A permanência do terminal onde está sendo construído também foi defendida pelo consultor do consórcio que realiza o transporte público em Pato Branco. É uma comodidade. São mais de 430 metros de vão livre para a população. Além de mais de cinco banheiros para cada gênero. É algo extremamente espetacular com ar-condicionado, coisa que é muito difícil de acontecer no Brasil. Então, essa é a posição do consórcio como favorável ao terminal onde ele está. Um estudo técnico vai definir o futuro do terminal. Que essa alternativa será analisada de forma criteriosa em um estudo técnico a fim de verificar a sua viabilidade técnica e operacional. Vamos lá.